Oi pessoal, eu sou o Alan da APOG, Associação de Pós-Graduandos da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação aqui da Unicamp. Hoje eu estou aqui com o professor José Cláudio Jeromel, que é professor aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação e é candidato a reitor para os próximos quatro anos aqui na Unicamp. Essa aqui é a segunda de uma série de entrevistas com todos os candidatos a reitor que a nossa associação está fazendo. Partindo para a primeira pergunta, professor, a Unicamp atualmente possui vários mecanismos de assistência estudantil, como o serviço de apoio ao estudante, o restaurante universitário, a moradia e outros. Só que constantemente há demandas por ampliação desses serviços, principalmente com relação à moradia estudantil. Se a gente adotar um sistema de melhorar a inclusão social aqui, estima-se que a gente vai precisar de mais ainda assistência estudantil na universidade. Então a nossa pergunta para o senhor é a seguinte, como candidato, como o senhor vê a situação atual do assistente estudantil na Unicamp e que ações o senhor pretende desenvolver nessa área? Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao apogeu o convite. Acho que é um prazer poder expor as minhas ideias aos alunos e a toda a comunidade da universidade. Com respeito à assistência estudantil, eu gostaria de salientar que todos aqueles que aqui chegam, em particular numa universidade pública de qualidade como a nossa, devem ter todo o apoio para que tenham sucesso e desempenho adequadamente as suas funções no seio da nossa universidade. Nesse sentido, a assistência estudantil em particular é muito importante, é absolutamente necessário. E acredito que eu posso dizer que, em relação àquilo que temos hoje, a assistência estudantil pode ser aprimorada. E gostaria de dar algumas direções para que isso ocorra e que essas são propostas do nosso plano de gestão. O primeiro ponto importante é que é definir um nível socioeconômico abaixo do qual a universidade terá a obrigação de ajudar os estudantes. Estudantes carentes necessitam absolutamente do auxílio da universidade para que possam, como eu já disse, desempenhar adequadamente e com sucesso as suas funções acadêmicas. Essa obrigatoriedade será implantada através da definição de um nível socioeconômico adequado. Em relação às bolsas assistentes, eu gostaria também de salientar dois conjuntos delas em particular. São as bolsas de cunho social, a antiga bolsa trabalho e as bolsas PAP. A nossa proposta é de fazer com que esses dois programas tornem-se apenas um. contendo todas as bolsas assistentes e o objetivo de torná-los apenas um é que ambos, nos parecem, tenham os mesmos objetivos. Que é, exatamente, fazer com que, em contrapartida, os alunos desempenhem alguma atividade capitaneada pelos seus respectivos orientadores e que essas atividades, de fato, sejam ligadas à sua área de interesse e à sua área de atuação. Mas, também, eu acho importante dizer que deve existir um novo conjunto de bolsas, que chamamos de bolsas acadêmicas, que não estão ligadas ao estabelecimento de um nível socioeconômico. São bolsas acadêmicas que serão concedidas aos excelentes alunos de todos os cursos de graduação e pós-graduação. Essa excelência acadêmica, ela tem como objetivo, inclusive, desde o vestibular, esta é a nossa ideia de aplicação, de atrair para a universidade os melhores alunos do nosso país. Eu acho que a demanda, de fato, como foi dito na pergunta, a demanda pela assistência estudantil, tendo, de fato, a presença. Mas, acho que é absolutamente importante dizer que a Universidade de Campuna terá todo o cuidado de estabelecer um nível socioeconômico e garantir para todos o apoio necessário que a universidade deve por ter.